Em todas as eras, cada geração possui suas premissas de que o mundo é plano, de que o mundo é redondo, etc. Há centenas de premissas ocultas, coisas que tomamos como certas que podem ou não ser verdadeiras. E claro, na grande maioria dos casos, historicamente, essas coisas não são verdadeiras. Então, presumivelmente, se a história servir como guia, muito do que tomamos como certo sobre o mundo simplesmente não é verdadeira. Mas estamos presos a esses preceitos sem sequer perceber na maior parte das vezes. Isso é um paradigma.